Fala galera que curte o canal Bomba de Roda Finalmente a parte final da sequência de vídeos dessa instalação Quem acompanha o canal aí já assistiu a parte 1, já assistiu a parte 2 Agora essa é a parte final Tá tudo pronto aqui, a bomba já tá bombeando Ficou uma instalação básica, porém funcional Então ó, começando pela barragem aqui Teve que fazer essa barragem pra poder conseguir mais altura de queda lá no local que a gente escolheu pra instalar a bomba Aqui no terreno natural a gente conseguiu uma queda aí de 80 centímetros E a gente teve que levantar mais 80 centímetros aqui pra conseguir uma queda de 1,60m Que é o necessário pra gente instalar a roda de 1,37m de diâmetro Porque geralmente a gente deixa 10 centímetros embaixo da roda Pra ela não pegar no chão Então escoamento bom da água E 10 centímetros em cima Pro cano Não pegar na roda O cano que Que faz ela girar Então ficou uma distância de 30 metros Da barragem Até na base da bomba Essa mangueira aqui É a que leva água até na caixa d'água Depois vou mostrá-la pra vocês Então tô chegando aqui na Na base da bomba Mostrar pra vocês como ficou É uma bomba MS Ultra 42 Uma bomba Rochfer Com uma roda de 1,37m De diâmetro por 13 de largura Esse cano de acionamento é um cano de 100mm A vazão de acionamento aqui hoje É de 2 litros por segundo Já faz aí uns 10 dias que não chove Aqui na região Hoje tá ventando bastante Tá um tempo nublado Provavelmente vai chover Mas a vazão aqui de hoje É 2 litros por segundo A roda Tá girando uma rotação aí De 22 RPM Ou seja 22 voltas por minuto E isso Em 24 horas Bombeia Em torno de 4.800 litros Depois lá na caixa d'água A gente vai Conferir isso aí Esse mangote azul É o da sucção da bomba E ela tá sucionando Dessa mina Protegida É uma mina Extremamente protegida Água pronta Pra consumo humano Então ela tá sucionando daqui E tá bombeando lá Pra caixa d'água Quero dar uma dica Pra vocês aqui ó Toda instalação Eu faço isso Tanto na entrada Quanto na saída Da água Usar Luva união Precisou tirar a bomba daqui Pra fazer alguma coisa Só desenroscar Desacoplar E tá livre É porque Tem muito lugar que não tem essa luva E tem que cortar cano Cortar mangueira É Costuma dar um trabalho Então Não fica caro E ajuda bastante E sempre usar Os registros Porque quando acontecer de Parar de chegar água Na caixa d'água Pra descobrir se o problema É na bomba Ou se é no encanamento A gente usa os registros O que a gente faz A gente abre o lateral E fecha o da rede Ó Tá bombeando normal Se não tivesse saindo água aqui O problema era na bomba Era na sucção Alguma coisa assim Tá saindo água normal Se tivesse dando problema Lá na caixa d'água Não tivesse chegando água Aí eu saberia que o problema É na rede No encanamento Então Esses registros São muito úteis Sempre abre um Fecha o outro Nunca deixe os dois fechados Porque Aí não vai ter pra onde Água ir Perigoso acontecer alguma coisa Então tá aí pessoal Aqui ó Futuramente a gente vai Pra baixo Que a gente vai instalar Outra bomba dessa Provavelmente Com uma roda menor Porque Pelo que eu já olhei aqui Não vamos ter muita Queda d'água Aqui é O terreno Já é mais plano Porém A gente já tem mais nascente O volume de água Aqui pra baixo é maior Então Possibilita Da gente usar Uma roda menor Isso aí Se caso Esse projeto For adiante Vou mostrar pra vocês Também E aí as duas Bombearia no mesmo No mesmo encanamento Lá pra mesma Caixa d'água Então Agora vou mostrar pra vocês Lá na caixa d'água Fala galera Acabei de chegar aqui Na caixa d'água Uma caixa d'água De 15 mil litros Ela fica no local Mais alto aqui Da propriedade Vou mostrar pra vocês A água Chegando na caixa Ela entra por cima Ela entra por cima lá Mas aqui Tem um registro Acabei de medir aqui Nesse medidor De um litro Demorou 17 segundos Pra encher um litro Então são 3 litros e meio Por minuto 210 litros Por hora E 5 mil E 40 litros Em 24 horas Beleza pessoal É isso aí Quem curtiu aí Deixa joinha Quem tiver dúvida Deixa a pergunta aí Pode elogiar E vamos que vamos Um abraço E até o próximo vídeo